MÚSICA 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 Entre o menino e a cama em que se encontro Sobre o amor de bateria, a tal decisão Justo, teu pelo escondido Justo, sua paz e nossa fé Mas a grande é poderoso, o rei das mãos Pela morte a um mistério que esconde no coração Justo, encerca sentimentos Justo, sua paz e por cento Esses lembram os segredos que os outros não têm Que os seus sonhos perdidos fazem acontecer Todos os velhos saem de chegar chorando De frente a primeira nova florão falando O vivo era o filho dela e quem morreu A onda não me diz que esse filme é meu Estava em meu cheiro quando eu acordava E a criança dela morava, só estava Por isso que eu te peço um lugar de amor Se eu sei que é fiel e não vou, só estava E o que eu me deixo pra dançar E a criança eu vou contar E a verdade do filme, a cada hora eu vou entregar E uma etapa da filha do que eu desejo E uma daquela mulher sublinhando em meu favor E uma etapa da filha do que eu desejo E uma etapa da filha do que eu desejo E uma etapa da filha do que eu desejo E uma etapa da filha do que eu desejo E uma etapa da filha do que eu desejo E uma etapa da filha do que eu desejo E uma etapa da filha do que eu desejo E uma etapa da filha do que eu desejo E uma etapa da filha do que eu desejo O Deus é o poder alto, o reino das flores Se da nossa oficéria, o que esconde no coração Justo, enxerga sentimento Justo, vai chegar bem por dentro E o que dá os segredos que os olhos não têm E os seus sonhos perdidos vai acontecer Justo Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia!